Eu sou Jesus Cristo Está bem? Está aparecendo? No momento de crise devemos ter calma Não se precipitar com os acontecimentos Mas ficar atento A todas as situações Desde que o mundo é mundo Sempre houve problemas O fundamental é equacionar O problema e procurar solução Problema não se resolve Com problema, não se resolve Com debate, não se resolve Com workshop, não se resolve Com reunião, resolve-se com solução Em inglês e Uai Qual é o problema final de Angola? O problema de Angola não é político É espiritual Há um provérbio que diz O soco para ter mais força tem de recuar Em 1975 O MPLA negou a existência de Deus Quando você nega Deus Satanás te mete no colo Todos os sucessos sem Deus O fim é desgraça Tem 1 Tessalonicense 523 Quando você deseja a paz e segurança Então virá a desgraça Ninguém escapará E Jonas a vive e disse muito bem Esses tipos já não mudam O MPLA já não vai mudar O MPLA só vai mudar Quando estiver no inferno O MPLA é o maior mal do planeta Nenhum partido negou a existência do Mão Pai Deus Em inglês My Father Em francês Mon Pé O MPLA A trajetória é só sangue O MPLA matou no Colón Matou na Guerra da Unida Matou no fracionismo Cerca de 80 mil pessoas Agora estão matando os angolanos A fome Com sistemas que nunca deu certo O Fundo Monetário Internacional Que é o FMI É o braço político de Satanás Nenhum país africano Saiu da miséria Com a ajuda do Fundo Monetário O Fundo Monetário É dos brancos O branco nunca vai querer Tirar o negro da miséria O branco vai tirar É a riqueza do negro Burro Para levar para os países dele O Donald Trump disse Nós os brancos Somos superiores negros Eles roubam nos seus países E trazem o dinheiro Para nós os brancos E isso é verdade E ele também disse o seguinte Os governos africanos Eles têm pacto com Satanás Preocupa-se mais Em fazer muitos filhos Bebedeiras E dar ao seu povo Álcool Em vez de dar o know-how E o background O conhecimento Para manipular bem A mente do seu próprio povo O angolano É o povo mais bêbado Do planeta Terra O angolano É o mais alcoólatra Não consome leite O angolano É o mais burro Mais falso E cruel O angolano Está sendo substituído Pelos estrangeiros Porque o angolano Não se preocupa com Deus Os que vão na igreja Só querem Milagre Não querem a salvação A Bíblia diz Mateus 6.33 Buscai primeiro O reino de Deus Toda a sua justiça Tudo o resto Será acrescentado Para terminar A única Sobre